Esse é meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer o bem vencer o mal Pelo mundo viajarei, tentando encontrar Um pokémon e com seu poder, tudo transformar Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegamos e tentarei, pokémon Juntos teremos que, com o mundo vai perder Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegamos e tentarei, vai ser grande Eu não sei, pokémon Temos que pegar, temos que pegar Desafios vou encontrar, e os enfrentarei Lutando pelo meu lugar, todo dia estarei Vem comigo, vamos formar, sempre é melhor aqui E sempre juntos vamos vencer, o sonho é poder Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegamos e tentarei, pokémon Juntos teremos que, com o mundo vai perder Pokémon, temos que pegar, isso eu sei Pegamos e tentarei, vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar, isso eu sei POKÉMO, temos que pegar 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 Isso eu sei Temos que pegar Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Pokémon